Lá na fanpage da Joia Artesanato você encomenda Que porra é essa? Action figures de pano? Que parada foda, véi! Link na descrição desse vídeo Olha só que bênção, que glória, feliciano estuprador Sejamos justos, supostamente estuprador Já que nosso excrementíssimo deputado ainda não foi condenado de porra nenhuma Mas parece que supostamente o nosso querido deputado Teria recebido uma suposta jovem de 22 anos Uma suposta personalidade da juventude cristã do PSC Supostamente famosa no Youtube e nas redes sociais Supostamente essa reunião infame e a dois Acontecerá no suposto apartamento funcional do deputado Na 302 Supostamente Norte Uma suposta testemunha teria tocado a suposta campainha desse suposto apartamento Atendida pelo suposto feliciano Por supostamente ter ouvido gritos e pedidos de socorro Atendida pessoalmente pelo suposto feliciano Que supostamente teria despachado a suposta civil por não ter acontecido supostamente nada Depois de um suposto ritual de acasalamento góspel Regado a socos e pontapés O nosso suposto heterossexual teria tentado lhe dar supostos beijos E supostamente não colocando a sua varoa no cio Teria a expulsado de sua suposta residência Porque segundo ele a ninfa supostamente gritava demais Também vazaram supostas conversas Gravado num suposto aplicativo de celular Que supostamente é bloqueado e desbloqueado A vontade de nossos supostos juristas Parece que a suposta vítima Teria pedido ajuda para líderes do partido supostamente cristão Que aconselharam a supostamente sumir de Brasília E desistir de sua cruzada Parece que depois de um suposto professor da suposta vítima Ter jogado essa suposta merda no ventilador Numa suposta postagem do Facebook A menina supostamente teria sumido E até mesmo tentado mudar a suposta versão da história Com um suposto vídeo de alguns supostos minutos Que supostamente sumiu do YouTube Parece que supostamente todas as pessoas consultadas Pela suposta matéria Supostos delegados, investigadores, políticos e assessores Do suposto Feliciano Negaram essa suposta história Olha só que legal Parece que nós temos um suposto padrão Lembra do suposto presidente do partido Que supostamente teria concorrido à presidência em 2014? É que também supostamente teria agredido sua ex-esposa De maneira tão violenta a perfurar o seu suposto tímpano Será que nossa suposta heroína virtual Está tentando se promover através de uma suposta fraude? Ou será que pagaram a ela uma suposta bufunfa Pelo seu suposto silêncio? Que legal, né? Parece que supostamente sacerdotes evangélicos Preferem violentar meninas supostamente mais velhas Acho salutar propor Que é melhor esperar pelas supostas investigações Antes de encerrarmos nossas suposições Porque supostamente será investigado, né? Né? Esses nossos políticos da bancada evangélica São mesmo uma farra Né? 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 O que é isso?